Como perder dinheiro com um bom negócio? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir um pedaço de uma palestra que o Ricardo Amorim deu no Fórmula de Lançamento e nesse pedaço de palestra ele nos conta como é possível perder dinheiro ao fazer um bom negócio. Vem comigo então! A gente está na fase das oportunidades. As grandes oportunidades, as maiores, existem quando vem algo bom por aí e ninguém percebeu ainda. Porque depois que todo mundo percebeu, a oportunidade já passou. Paletas mexicanas. Há uns anos atrás, um sujeito falou eu acho que se eu trouxer esses sorvetes recheadinhos, vai vender. E o cara montou uma paleteria e vendeu. O segundo montou e vendeu. O terceiro montou e vendeu. Aí, o milésimo do centésimo, nonagésimo oitavo a montar uma paleteria não se deu tão bem assim. O problema é que paleteria não era um bom negócio? Não. O problema é que quando o primeiro montou, era um ótimo negócio. Porque tinha mais gente querendo comprar paleta do que gente vendendo paleta. Quando o último montou, tinha mais gente querendo vender paleta do que gente querendo comprar paleta. Passou a ser um péssimo negócio. Nenhum negócio é sempre bom ou ruim. O que depende? Se você é quem larga na frente, as chances são ótimas. Se você é quem vem no final, você veio para pagar a conta. E aí, o que você achou dessa lição? Interessante, né? Eu quero frisar aqui algo que o Ricardo Amorim disse. Depois que todo mundo percebeu, a oportunidade já passou. Isso é muito válido para o mercado imobiliário. Atualmente, nós estamos com um mercado em crise, aonde existem diversas oportunidades de se fazer um bom negócio comprando imóveis com desconto. Daqui a um tempo, daqui a um ano, talvez dois, o mercado vai se tornar aquecido novamente, porque o mercado imobiliário passa por ciclos. Nós estamos numa baixa ainda, mas nós já estamos começando a recuperar. E, talvez, daqui a um, dois anos, quando o mercado se aquecer de verdade, vai começar a aparecer notícias na televisão, vai começar a aparecer histórias de investidores tendo lucros incríveis nesse negócio. Se você esperar para fazer algum investimento daqui dois, três anos, talvez você seja a pessoa que vem para pagar a conta, porque o mercado já subiu o bastante e não vai continuar subindo. E aí volta aquele ciclo e tem uma caída. Então, a verdade é que muitas pessoas já perderam dinheiro, sim, investindo em paletas, como o Ricardo contou. Mas também tem muita gente que perdeu dinheiro ao comprar um imóvel na alta. E aí, depois, o mercado caiu e eles perderam dinheiro tendo que vender esse imóvel por um valor mais baixo do que o que eles pagaram. Mas é isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Ah, o recado é esse. Depois que todo mundo percebeu a oportunidade, ela já passou e ela já não é mais tão boa assim. Você tem que pegar a oportunidade no início. Você tem que enxergar ela antes que ela passe. Mas é isso, então. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário, compartilha com um amigo e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!